Oba! Tudo bom? E bem-vindos de volta à Brawlhalla. Dessa vez o comentário escolhido por vocês foi do Sun Gohan falando pra jogar aí com os personagens mais velhos, que são a Yumiko, o Azoth e o Ulgrim. Então vamos aí de Yumiko. Cadê essa mulher? Cadê ela, mano? Eu não sei onde tá a Yumiko. Tá aqui ela, ó. Olha só que legal. Que bonito. Que divertido. Vamos jogar com o quê? Com uma âncora. Yumiko de âncora é o que há, é o que tem de melhor. E vamos nessa. E vamos aí contra um Roland, o nome do cara Strawberry, do clã Shudders. Shudders! Então, galerinha do meu coração, eu tava... Primeiramente, um joinha, né, pro cara. Eu tava viajando, né, essas duas últimas semanas aí eu tava viajando. Eu fui visitar meu pai e, mano... Eu passei duas semanas sem jogar. Brawlhalla. Então... Assim, não tô dando desculpa pra se eu jogar mal e tudo mais, mas... Cês tão ligados, né? Cês tão ligados, né? Quando fica muito tempo sem jogar... Ai... Nossa, aí de seguir. Vai tomar uma neutra. Ih, gente. Nossa, eu pensei que ele fosse tomar uma neutra, mas não tomou. Quem tomou fui eu. E eu não sei o que tá acontecendo no jogo. Eu só sei que tá tendo um evento de cores aí, muito divertido. E eu já comprei a cor pra minha pedra. Preda. Pedra. O que aconteceu ali, eu não entendo. Era pra eu ter... Era pra eu ter virado, mano. Ah, nossa. Como é que... E o cara ainda dá... Qual o sentido da vida do cara dar um taunt desse, hein? Hã? Desse. Ignora minha voz. Tom. Aí, ó. Eu vejo... Eu vejo a... Ih, o cara pulou demais ali, mano. Eu vejo a... A âncora, eu penso que eu tô jogando de Nash, mano. Mas eu não tô de Nash. Eu tô de... Um mico. Eu tô com um mico. Ah, mano. Eu não sei mais jogar esse jogo. Eu nunca soube, né? Pra falar a verdade. O cara ficou parado ali, tomou tudo. Nada disso que eu fiz foi true. E o cara tomou tudo. Tudo que tinha direito. Ih, essa side-seed aqui, mano. Nossa. Pula. Ah, eu pensei que ele fosse dar um pulinho ali, meu. Ele não pula. Aí, ó. A gente se errou ali com os neutros. Foi incrível. Calma. Aí, eu achei que eu tava de Nash, mano. Eu achei que eu fosse dar um sig ali do Nash. Mas não é do Nash. É da... É do mico. Ah, mano. Toma aqui. Hã? Não, não, não. Isso aí foi meio... Foi meio errado, na minha opinião. Bom, eu não sei jogar de martelo. O cara não sabe jogar de rocket. A gente não sabe se acertar. Ai, ô. Não faz isso comigo, mano. Toma, Shoryuk. Eu não sei jogar. Ah, era pra ter sido um Gravity Cancel. Aqui, ó. Bom. Não, 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 não. Não faça isso. Não faça isso. Nossa, ele errou. Eu também, né? Mas... A gente não conta essa parte. Toma. Sai de sig. As sigs da Yumi que são bem divertidas, mano. A down sig, principalmente. As down sigs delas são muito legais de você botar... A trapzinha. Meu Deus. O cara quer me matar no pepino a todo custo, mano. Mas não vai, não vai. Ah, não. Não me cutuca, mano. Como assim um cara me matou no cutuque, mano? Quem mata o outro no cutuque? Sai daqui, meu. E aí, tudo bom? Eu amo isso, mano. Mais uma, sai de sig. Eu vou... Ah, eu pensei que ele fosse pular muito. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ah, ele não voltou? Tá, 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 tá. Tá, tá bom. Não, tudo bem, tudo bem. Calma. Pula de novo pra você ver. Meu Deus. Tem uma coisa que esse cara não faz. É pular de novo. Aí, pulou. Caraca, mano. Eu não pensei que ele fosse pular novamente. Ai. Pula mais uma vez. Pula de novo. Vem aqui. Toma, sai de sig. Toma, dá um sig. Ai, ai, ai. Quem dá um gravity cancel em neutral light? Eu não consigo mais falar. Eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida. Eu nunca soube? Eu nunca saberei. Toma. Shoryuken. Vai embora. Ah, mano, morre. Falece aí. Pepino. Não? Ah, mano, o cara... Tomei. Ai. O cara dá neutral... Gravity cancel neutral light, mano. Não, 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 não. Pode parar com isso aí, mano. Pode parar. E o próximo é o Azoth. Vamos lá de Azoth. O cara é velho, velho. Tá na cara dele que ele é velho. E vamos aí contra o Manlinfei. O nome do cara é Caetano. O cara não tem clã, mano. Gente, por favor. Chama o Caetano pra um clã. Por favor. Faça isso pelo seu amigo Caetano. Caramba. Se você tem um amigo na sua vida que se chama Caetano, faça isso por ele. Chame o Caetano. Ih, o cara é o Perryzinho danadinho. É isso. Ui. Eu fiquei sabendo agora que o machado tá roubado. Tá mais roubado do que nunca. Porque... Meu Deus, Caetano. Quer dizer, esquece, gente. Esquece. Não chama o Caetano pro clã nenhum, não. Deixa ele sozinho. Ele tem que aprender. Ele tem que aprender com os erros dele, sabe? Com as ações dele. Ô, Caetano. Você tá literalmente de sacanagem comigo. Liga, meu patrão. Ai, ai. Olha a lama que eu tô fazendo. E você, Caetano? E a lama que você está fazendo, hein? Já parou pra pensar nisso, Caetano? Você não para pra pensar nas suas ações. Por que estamos ainda aqui? Só para sofrer. Meu irmão, olha só. Olha só o Caetano, o que ele faz? Não dá. Por isso que ele não tá no clã, Caetano. Qual foi, mano? Qual foi? Qual foi? Eu vou de novo de Azoth, por quê, né? E vamos encontrar uma Brim no... O cara é... NERC. Tem que ter um N antes, entendeu? Você tem que falar NERC. NERC. Na verdade, eu acho que é assim, né? Que tem que... Eu não sei falar, tá? Esquece tudo que eu falei até agora. E o cara veio correndo, infinito. E o cara é um completo. O cara é um completo. O que tá acontecendo? Eu tô com medo, eu tô com medo dele. Eu não vi se ele... Ah, reconectou. Ah, tá. Nossa, mano. Que susto, meu. Eu pensei que o cara fosse um deus. Ih, olha lá. Olha só, o cara reconectou pra ficar paradinho, mano. Para com isso, meu. Não faz isso comigo, não. Alô? E vamos aí contra uma Artemis. O nome do cara é Yellow Flame 219. Do clã Mulos Dovaquim. 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 Não posso, senão... Copyright. Ah, mano. Todo mundo, mano. Todo mundo tá assim. Hoje em dia, mano. Cadê a internet de vocês, galera? Bora. Bora. Isso, isso. É, legal. Legal. Vai embora, então. Hã? O que tá acontecendo com esse jogo, mano? Eu só quero gravar meu vídeo. E vamos aí contra uma Nyx. O nome do cara é Eu Mato. Do clã louco de Danone, mano. Eu tô louco de Danone, mano. Eu tô doido num Danone, mano. 3, 2, 1, 3. Um Danone agora, mano. 1, 1. Pra eu ficar doido. Louco. Isso, bebe aí. Bebe seu Danone. Você não tá louco no Danone? Não dá. Dodge parado, meu amigo. O cara dá um Dodge parado desse, eu... Eu choro. Eu choro por ele. Eu choro com ele. Ah. Ai. Ô, ô. Ai, bela, bela, bela. De novo um Dodge parado, mano. Para. Parou. Parou com isso. Não é o Dodge que é parado. É você que para. Ai, eu tentei duas SIGs ali. Nenhuma delas deu certo. Como assim? Se eu ficar dando SIG uma hora, uma vai pegar, né, mano? Tipo... Eu não me orgulho disso que eu acabei de fazer. Ô. Ô, vai pegar sua arma, meu. Tu quer lutar sem arma? Ah, era para ter sido neutro ali. Ah, eu pensei que ele fosse dar um... Eu não sei. Eu não sei o que eu fiz ali. Eu pensei que ele fosse dar um... Um Dodge parado ali naquela hora. Ei. Para de dar SIG, meu. A gente não se acerta, é? A gente é muito bom mesmo. Ah, um Dodge para baixo? Essa é nova. Outro Dodge para baixo, mano. O cara é o deus do Dodge para baixo. Para com essa SIG, meu. Você não vai me acertar uma SIG dessa. Não adianta. Deixa eu pegar uma chata. Toma. Eu disse que tu não vai me acertar uma SIG, mano. Parou. Para com isso. Nem tenta. Nem tenta. Está vendo essa mina aqui, ó? Eita. Ah, não. Eu podia jurar que eu ia apanhar para a mina. Parou. Deixa eu pegar uma arma aqui. Muito obrigado. Eu já falei. O dia que esse cara me acertar uma SIG de foice, tá? Uma SIG de foice, novamente. Eu queria repetir que eu queria dizer uma SIG de foice, tá? Ele não vai me acertar uma SIG de foice. Nunca na vida dele. Para, mano. Para, 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 para. Qual é a graça? Qual é a graça? Ai. Não. Não, 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 não. Você vai embora. Não, 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 não. Isso não me varre, não, mano. O cara fica me varrendo, meu. Ai. Eu fiquei parado ali, né? O cara veio a dois quilômetros. Mas aí eu vou perder o Reverse Street Stock, mano. É isso. Ele vai me matar com uma SIG de foice. Ai. Ai, eu estou com medo. Ui. Não, não, não. Ah, cadê, mano? Como eu odeio o foice, né, mano? Foice é uma arminha nojenta. Nojenta. Isso. O que? O que é isso? Vai embora. Estou concentrado. Ai. Ui. Ai, mano. O que é isso, meu? O que? O que? Não. Uai. Travou pesado aqui, mano. Eu não sei punir. Eu não sei punir. Eu não sei punir. Eu não sei punir. Tchau. Tchau. É isso que eu tenho que falar pra você. Tchau. Achou que eu ia perder, né? Achou errado. Achou errado, otário. E agora, o último personagemzinho é o Ugrinho, o Ugrão. Olha só esse cara, mano. Muito forte. Não é água com músculo. E vamos aí contra o Zariel. O nome do cara é Nivek31, do clã Angels e Sports. É legal quando a gente vai lotar contra um Zariel, né, mano? Porque a gente não vê muito o Zariel por aí. E o Zariel é um personagem legal, mano. O Zariel é gauntlet e arquinho. É muito divertido. As sigues dele são boas, né, mano? É um personagem legal. Tem uns stats bons. Eu não sei porque não tem muita gente que joga do Zariel. Eu fico meio bolado pelo Zariel, sabe? Porque olha só, o cara tá me destruindo. O cara me acertou dois ataques. Tá me destruindo. Três. Vamos lá. Quero mais, eu quero mais. Mais um. Ah, mano. Eu só queria mais um. Tudo que eu queria era mais um. Ai, para. Mano, o cara ama. O cara ama. Ó. Ah, não. Meu Deus. Esse cara é muito frenético, mano. Ele tem um jogo frenético. O que ele gosta de fazer? Ele gosta de usar assim. Ele gosta de correr pra cima. Então eu tenho que... Usar isso contra ele, ó. Nossa, o pepino. Ai, mano. Faz isso comigo, não. Não. Yes. Ui. Nossa, e se ele tivesse ido pra própria bomba, ia ter sido a melhor coisa da minha vida. Shoryuken. Já se foi. Já se foi o disco voador, mano. Isso, comemora. Comemora. Toma. Ai, ai. Minha voz não falhou ali, tá legal? Foi impressão sua. Mais uma. Ah, não. Não deu. Mano. Cuidado com a mina, mano. Pelo amor de Deus. Mina não presta. Eu vou falar infinitamente. Todas as vezes que for necessário, até todos vocês entenderem que mina não presta, mano. Para com isso. Para de tentar pegar a mina. Para de tentar ficar usando a mina. Não rola. Não rola. A mina só vai fazer o quê? Só vai explodir na sua cara, mano. Não presta. Faz o que é bom e brinca com o Mangual. Que o Mangual vale bem mais a pena. Mangual, mano. É a melhor arma do jogo. É seu amigo. É uma bola de espinhos. Sinceramente, é bem melhor que uma mina, mano. Ai, caramba. Oxi. Oxi. O cara tá meio muito louco, mano. Eu que tô muito louco. Vem cá. Blau. Ah, não, mano. Eu quero te acertar com o meu Blau. Deixa eu te acertar com o meu Blau, mano. Blau. É isso. Eu tive que acertar ele com o meu Blau. Eu não tive outra escolha. Eu não tive outra escolha. GG aí, meu patrão. Jogou muito. E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já sabem o esquema. Não esquece de deixar um comentário com quatro personagens. Pra aumentar esse tempo de vídeo aí, por favor, né, galera. Vamos aumentar esse tempo de vídeo aí. Porque vai ser legal. Eu quero jogar um pouco mais pra vocês. E é basicamente isso mesmo. E eu vejo vocês no próximo vídeo. É nóis. Valeu. Falou. Um abraço. Tchau. É. É.